O SAMU foi acionado na madrugada desta segunda-feira, 25 de setembro, por volta das 5 horas e 49 minutos, na Manuel Cardoso Naves, em frente à droga-vida no centro de Iraí de Minas, para uma ocorrência de uma colisão entre um ônibus contra um amuro residencial. Segundo as primeiras informações, um ônibus de trabalhadores rurais perdeu o controle e se chocou em um amuro. A princípio, duas mulheres colaram do ônibus, sendo uma delas se queixou de dores no joelho direito. As vítimas foram socorridas até o centro de saúde Dona Cota. Até o momento não foi informada a causa do acidente.